Esse é o DJ Rafinha Z, ele caralho, moleque mais avançado Agora a festa vai começar A chapada de balinha de uísque lança Virei internacional e agora eu só comi o europeu Eu vou dar tapa nas terecs Eu vou dar tapa nas terecs Dando soco na costela Eu vou dar tapa nas terecs Dando soco na costela Eu vou dar tapa nas terecs Dando soco na costela Eu vou dar tapa nas terecs Dando soco na costela Eu vou dar tapa nas terecs Dando soco na costela A chapada de balinha de uísque lança Dando soco na costela Dando soco na costela Eu vou dar tapa nas terecs Dando soco na costela Eu vou dar tapa nas terecs